Foi bom poder te conhecer Meu erro foi amar Você que nunca me amou Fiz tudo por você Só pra te ver feliz E você brincando com minha paixão Agora chora arrependida Sozinha sem amor Tá vendo o que fez com meu coração? Está pedindo pra voltar Desculpe, mas não dá Procure outra pessoa Perdoa se eu te magoei Mas foi porque acreditei Você mentiu e eu te amei Queria estar contigo E não há que contando essa história De um amor que eu deixei tudo pra viver Mas você desprezou Agora vem dizer Que eu tô fazendo falta Foi bom poder te conhecer Valeu o que rolou Mas já passou Você me fez mudar Me fez acreditar no seu amor Teu erro foi ficar correndo atrás de quem nunca te deu valor Meu erro foi amor Meu erro foi amar Você que nunca me amou Fiz tudo por você Só pra te ver feliz E você brincando com minha paixão Agora chora arrependida Sozinha sem amor Tá vendo o que fez com minha paixão Está pedindo pra voltar Desculpe, mas não dá Procure outra pessoa Procure outra pessoa Perdoa se eu te magoei Mas foi porque acreditei Você mentiu e eu te amei Queria estar contigo e não Estou aqui contando essa história De um amor que eu deixei tudo pra viver Mas você desprezou Agora vem dizer que eu tô fazendo falta Foi bom poder te conhecer Valeu o que rolou Mas já passou